Esta ponte é fruto de um concurso que fizemos há dois anos, no âmbito do aniversário da Junta de Freguesia de Espinho, de uma ponte habitável. O concurso foi feito em parceria com a ESADA e com o arquiteto João Nono. Foram aprovadas duas pontes, a que atribuímos um subsídio de 500 euros ou um prémio de 500 euros a cada ponte. Acabamos por optar pela mais fácil de construir ou mais fácil de ser habitável. Entretanto, este ano foi possível arrancar com o projeto da ponte. Começamos a fazer a ponte que é uma ponte que liga as duas margens do rio Largo, as duas na Freguesia de Espinho e tem a intenção de ligar duas partes de areia e não passadiços. É uma ponte um bocadinho diferente do que estamos habituados a ver como ponte, porque tem uns assentos para que as pessoas possam descansar e por isso o próprio nome desabitável. E acho que vai ser um projeto, uma ponte bastante utilizada e que vai ter, é um dos nossos primeiros projetos com grande autonomia, dos que vamos ter a seguir. Uma nova porta de Espinho, agradecer ao arquiteto João Nuno Gomes, ao ESAD e à aluna que projetou esta ponte. E, de facto, Espinho pode contar com mais um landmark, um elemento de referência que naturalmente nos agrada muito. E estamos muito contentes e esperamos que esta boa prática se possa vir a repetir por muitos outros sítios, não só na Freguesia de Espinho, mas também por todas as outras. Depois do sucesso que a exposição teve, houve esta ideia de poder concretizá-la. Portanto, é sempre uma forma de motivar os alunos, é dar-lhes esta possibilidade de fazer um projeto, mas que ele possa ser concretizado. E temos feito também muitos projetos em que são os próprios alunos a construir. Portanto, em modelo de autoconstrução, aqui não dava porque era uma ponte e era um projeto mais completo, mas temos feito alguns pequenos edifícios em que somos os próprios alunos a construir. Passado dois anos, ver então o projeto concretizado, depois de ser escolhida no meio de muitas pontes, isto aqui é uma realização, uma concretização de um sonho, e gostei muito deste projeto, fazer este projeto com o professor e com a junta de Freguesia de Espinho. E assim ficou pronto.